O primeiro compromisso no calendário do judô brasileiro foi a seletiva nacional e o Piauí foi representado por atletas que prometem muito dentro desse esporte. O destaque em São Paulo na última semana foi a judoca Kaila Macedo, que acabou ficando em quinto lugar, conseguindo uma vaga para uma outra competição importante. É uma seletiva bastante forte, né, vários atletas, na minha categoria mesmo, teve bastante atletas do lado de São Paulo, de Rio de Janeiro, então é uma competição bastante forte mesmo, tem atletas da seleção de base mesmo que vão competir lá, então foi um grande resultado para mim, né, minha primeira competição sub-21 mesmo e que eu venha crescer cada dia mais, me superar e dar o meu melhor em cada competição. Além da Kaila, outros atletas também disputaram a seletiva. Manuel, Michelle e a Maria Flor infelizmente não conseguiram avançar, mas o técnico deles avaliou a boa atuação de cada um no tatame. A Selina ganhou a luta e perdeu a segunda, voltou na repescagem e perdeu a outra luta. A Flor perdeu a primeira, voltou na repescagem e ganhou e na terceira luta perdeu. Mas são garotas muito jovens, são garotas de 14 anos, ainda lutando até 18 anos, então isso é normal que esse início de mudança de categoria, de classe, tenha isso. No sub-21 já foram atletas mais experientes. O Manuel pegou um cara muito forte na primeira luta, não conseguiu encontrar o jogo com ele e o adversário o venceu. A Michelle pegou um atleta forte, um atleta de São Paulo, ela saiu ganhando a luta, jogou a luta, mas depois ela sentiu uma lesão que ela já tinha sentido antes, que ela sentiu que não foi até para a seletiva olímpica, aí sentiu que não conseguiu mais lutar e a garota a venceu. E a Kaila depois foi para a primeira luta e ganhou na atleta de São Paulo. Na segunda pegou outra atleta de São Paulo, também venceu, venceu as duas por Ipom. Depois pegou a atleta do Rio de Janeiro, jogou de Vazari, no Golden Score. Aí na semifinal pegou a atleta de São Paulo, do Pinheiros, a Naomi, que é a líder do ranking nacional atualmente, perdeu por três punições, que na minha opinião não eram válidas as três, eu acho que uma ela mereceu, mas as outras duas, eu acho que eles foram muito rígidos demais com ela, mas regra, arbitragem, eles têm o poder maior, então eles que falam que tem que ser feito ou não. E depois foi para decidir o bronze com a atleta de Minas, uma atleta que ela perdeu na decisão do bronze também no Brasileiro. Ela estava lutando muito bem, aí cometeu um erro, a garota jogou, ela de Vazari. Mas ela fez uma luta de quatro minutos com ela, altamente intensa. A Kaila agora vai para o MIT, que já acontece no próximo mês lá no Rio Grande do Sul. E claro, ela vai continuar mantendo o mesmo foco na busca de uma vaga na seleção brasileira de categoria de base. No MIT passado eu já obtive a terceira colocação, viajei até para a Alemanha, e é esperar que esse feito venha a se repetir novamente, né? É uma competição muito importante que abre vaga para a seleção de base, então é uma competição que é muito almejada também. E eu espero que é obter também a colocação boa e ir para o circuito europeu, para fora, entrar na seleção, que é o meu objetivo agora. Agora é continuar acreditando. E com o apoio de vários parceiros, o judô do nosso estado vai seguindo assim, ganhando mais destaque. Eu quero agradecer aqui a Fundesp, que nos deu as passagens para essa viagem, o IPS, que é o patrocinador diretamente da Kaila, algumas pessoas que ajudaram o Manuel para essa viagem, a Cacique, que ajudou, nós não podemos esquecer também da prefeitura que sempre está nos apoiando com os projetos, esse projeto aqui, outros projetos que nós temos, a prefeitura que está nesse apoio junto com a SEMEC, então isso faz com que o judô fique cada vez mais forte. Então esse é o nosso objetivo, é tentar afunilar no alto rendimento, mas expandir na quantidade e na massificação do judô. Então esse é o nosso objetivo, eu acho que nós estamos conseguindo fazer esse trabalho com maestria dentro do estado do Piauí, em Teresina, e estamos expandindo também para o interior.